Toca rápido, toca rápido, beleza, beleza, passa a Cavani, passa a Cavani, passa a Cavani, nossa, isso aqui toca pra Cavani, só devolver Cavani, bate de primeira, Be- E aí, fala galera, tudo beleza? Aqui é o Bernardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e galera, hoje aqui de volta com o Rumo ao Estrelato no PES 17 pra vocês, e mano, o seguinte, chegamos no episódio número 100 Eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pela confiança que vocês deram em todos os vídeos, então pra você que tá chegando agora, ó, já se inscreve no canal, deixa aquele like e aquele comentário, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Bora lá, então, vamos aqui então em calendário, hoje vou trazer pra vocês, mano, a final da Copa de França e a final da UEFA Europa League, e é claro que vou trazer aqui 3 jogos também aqui pela seleção brasileira Quero mostrar pra vocês como que está, mano, meus dados, ou seja, minha história de carreira, olha só, em toda minha história eu fiz 381 jogos, tenho a minha pontuação média 7.0 e 217.2, e aí, qual que é a pontuação média de vocês? E é claro que nesse app número 100 eu vou mostrar pra vocês a minha nova chuteira, vamos aqui então? Porque hoje eu estou usando essa chuteira verde da Puma, a Evil Power, eu quero usar, mano, uma chuteira da Nike, eu ainda não usei essa daqui, cara, olha essa, mano, magista, caramba, que chuteira top Hoje eu vou mostrar como que é feito o rosto do Bernardo, como que ele foi modelado, vamos aqui então, meramente, em rosto, vamos em proporção da cabeça, essas aqui foram as medidas que eu utilizei Vamos em olhos agora, foi feito com esses traços aqui, e agora testa e sobrancelha, foi feito dessa forma Agora vamos em nariz, foram essas medidas, vamos aqui em boca, mano, ó, dessa forma aqui também E agora vamos em barba, essa aqui é a modelagem que eu uso, e agora bochechas, que é esse maxilar, ó, ó, ficou dessa forma bem bacana, hein? E agora vamos em orelha, mano, olha só como é que ficou Bom, galera, então é isso, eu sei que a maioria de vocês queriam saber como que é feito o Bernardo, e aí está Então, galera, agora é o seguinte, vamos focar na primeira grande final contra o Gironde, seja o que Deus quiser Eu fui escalado como titular, a seta tá boa, a gente tem tudo pra fazer um ótimo jogo, beleza? Vamos lá, partiu! Bora pro jogo! Vai, toca rápido, toca rápido, passa Cavani Beleza, Bernardão, tô indo, Cavani já pediu a bola, toquei nele Tocou pra trás, bateu pro gol Caramba, meu Deus do céu Que chutaço E foi fora da área, hein, velho Abriu o placar daqui Na grande final, hein Caramba, mano Golaço Isso, maravilha Maravilha, maravilha Nossa, mano, eu vou meter o foguetasso Bateu! Caramba, mano, olha só, sobrou de novo Na trave duas vezes Vambora, ó Tentei cabecear A bola não chegou Vai sim, e bateu com o gol Defendeu, nossa Isso, boa Bate de primeira, Bernardo Caramba, mano Vamos lá, cara Ó, ó, ó Chegou o Bernardão Vai tentar cabecear no canto Caraca, inacreditável, mano Ó, toquei pra trás Toca rápido, toca rápido Beleza, beleza Passa Cavani Passa Cavani, passa Cavani Nossa, isso aqui toca pra Cavani Só devolver Cavani Bate de primeira, Bernardo Caraca, mano Esse goleiro não existe Ó, tô chegando aqui, ó Tô chegando aqui Vambora, vai Calma, 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 calma Chega, só o domínio Só o domínio, só o domínio Tá pra mim, tá pra mim Beleza, Bernardo Nossa, mano Desviou no meio do caminho, cara É, por enquanto é pressão Mas não tá dando certo não, velho Ó, 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 ó Ó, ó, ó Lá, 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 agora vai Agora ferrou No finalzinho do jogo Sai goleirão E a gente leva o gol No sinal da partida Tudo igual Um a um Não dá pra acreditar É, galera Vamos lá então, né Cobrança de pênalti, mano Esse goleiro É muito apelão Só falo isso, tá Eu acho que você pronuncia Hart, né, cara Cara, é um goleiro muito apelão Partiu o ícone Bateu Tá lá, galera Bateu com precisão Cara, cobrança no pênalti Sei lá, mano Chato demais E aí, e aí, e aí Só defende Ah, pro outro lado Pro outro lado, mano Vai lá, partiu Caraca, eu pensei que ia errar Caraca, goleiro Pega, 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 pega Pega, pega, pega Nossa Eu bem, eu bem E aí, Cavani Cavani Tu é mito, cara Não erra, não Meu Deus Que golaço do Cavani, mano Caramba E aí Caraca Será que Será que vai sobrar pra mim O final mesmo Esse foi o autor do gol Eita Bateu pro gol Tranquilo Tranquilo Vai, goleiro Por favor, pega Essa daí Pega que eu faço Pega que eu faço Bateu pro gol E aí, galera Ah, que medo Que medo, mano Cara, vou bater ali, galera Ó Partiu o Bernardo Eita Bateu pro gol Tá lá Meu Deus do céu Disputa de pênaltis Aí na final É, se errar Já era Vai, goleirão Vai, goleirão Só pega, goleirão Só pega Partiu É, mano Agora é mata-mata, hein Agora é os goleiros Agora sim, agora sim é o goleiro Olha lá, ó Esse é o meu goleiro Vai lá, goleirão Fez Fez É, se perder Agora acaba Caraca, muita demora, velho Aí, mano Fez de novo, velho 11 cobranças pra cada lado Ninguém erra O ícone de novo, hein Partiu Bateu Na trave Só um milagre pra salvar Já era, mano Tá lá, ó Já era A gente perde nos pênaltis Merda, hein Que merda, hein É, não deu, Bernardo Cara, aquele goleiro lá Foi o herói da partida, cara Bom, galera Então agora é o seguinte A gente começa outra grande final Contra o Napoli Infelizmente a bola não entrou, cara É... Eu esperava que eu ia ser campeão A gente foi pra cima E não deu, né, cara Ah, cara Isso aí é chato demais Mas Vamos fazer o seguinte Agora É concentrar Na final Da UEFA Europa League Vamos lá, cara A gente tem que ser campeão Desse torneio Importante Infelizmente não dá pra ganhar todos, né, cara Deu a zebra, né, mano Esta é a grande final Quem vai levar o troféu pra casa? E lá vem eles Todo mundo muito concentrado E sabendo que a vitória É o que interessa A gente vai levando o troféu lá E aí Bom galera, então vamos lá, rola a bola, está valendo E eu só falo uma coisa, show Zebra, mano, show Zebra Vamos lá galera, eu pretendo ser, nessa partida, nessa grande final Eu pretendo buscar, acho que é o meu pentacampeonato, tá E vamos lá cara, no último jogo a gente jogou muito bem Só que aquele goleiro, mano, infelizmente não deixou a bola entrar, né Isso, vamos embora, tem que ser rápido, beleza Era isso que eu queria, partiu o Bernardo, vamos embora, vamos embora, olha o toque Tô passando, se quiser tocar na frente, estamos aí Beleza, vacilou, bateu Chega, 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 chega Beleza, olha só, o Bernardo bateu, ele tava adiantado o goleiro, mano Pocu, passa Cavani, quem chega junto, mano Tô ok, hein, só devolver, só devolver Bate Bernardo de primeira, moleque, caraca Tô ok, hein, vambora, 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 vambora Toca na mim, toca na mim, toca na mim Já vou bater de primeira, demora pra bater pro gol Não, velho, essa bola não entra Chega, 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 chega Vai, calma Olha pra cima, olha pra cima, vai, 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 beleza, beleza Partiu o Bernardo, limpou a jogada, pode pintar o gol Ai, não consegui levar pra todo mundo Nossa, mano, vai, 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 só fazer Bate de cobertura, garoto Mano, tem alguma coisa no gol que não deixa a bola entrar Bora, mano Chegando aqui, vou tocar pro cara Beleza, é só devolver É só devolver, bate de primeira É, galera, vamos lá, né Mais uma final sendo disputada nos pênaltis Tomara que não dê zebra, mano, vamos lá, hein Partiu, bateu É Aí, ó, o maluco ícone que errou E aí, fez? Aí, mano, vem, cara Ele errou na outra final da Copa de França, né, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pensamento positivo, bateu Pegou Ele pegou, galera, ainda bem, mano Só fazer Faz, 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 faz isso Na tranquilidade, boa O Napoli ainda não marcou nenhum Vamos lá, partiu Nossa, errou também, mano Boa Boa, muito bom Gessé Se defender, homem, se defender, partiu, bateu O goleirão pegou E a gente é campeão Meu povo Graças a esse goleiro Graças a esse goleiro Ganharam a Europa League Somos campeões, cara Somos campeões É É É isso aí, galera É isso aí, galera Uma pena, não ter conquistado a tríplice coroa, né Uma pena Mas valeu Comemora, Bernardo Comemora que Na próxima temporada A gente vai jogar pela UEFA Champions League Bom, galera Agora é o seguinte Olha só Vamos jogar agora pela seleção brasileira Eu tô entre os titulares E eu fui escalado como segundo atacante, né, mano Então está certinho aqui O modo de você pedir aquela posição e tal Foi vacilo, né No último vídeo Ficar como reserva, né Mas a gente volta E vamos lá, né, cara Primeiro jogo Fora de casa Pela seleção brasileira Partiu E vamos lá Partiu, Bernardo Bola enfiada na área Sobrou no cara Bateu O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, cara? Como assim? Isso Maravilha Devolve Limpei Vou bater de primeira Beleza Vai, vai, vai Rápido, rápido Rápido Vai, Bernardo Chegou alguém? Devolve, devolve, devolve Devolve Eu vou bater de primeira, moleque Aí, garoto Tava na hora do Bernardo acordar, né, mano Tava na hora Olha lá, ó O cara pegou a bola Tocou pra mim E foi pro Rafinha E já meti lá E com o daço lá no canto Vai, vambora Chega aí, bolinha Vai, 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 vai Beleza Partiu Vambora, mano Tô levando, hein Tô levando, hein Tô levando, hein Opa Opa Bateu pro gol Partiu, vambora 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 Chega alguém junto Isso Não, mano Não, mano Não Vou ter que ir sozinho Será, véi Terminar o jogo 24, galera Bom, galera Então ficou assim A Argentina Vem de vitória Uruguai perdeu Chile Perdeu de 2 a 0 Peru E a Bolívia empata Com a Colômbia E a gente também empatou Bom, estamos aí com 24 pontos Peru E a Argentina Melhorou bastante, hein Terceira posição Bom, galera Então agora é o seguinte Vamos pegar os nossos hermanos A Argentina Condição de jogo pra baixo Fora de casa Tudo pra atrapalhar o Bernardo, né, mano Eita que a zebra tá solta Partiu Contra a Argentina Vamos lá Vamos lá então, galera Começa mais um jogo E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né, mano Ainda bem que a gente conseguiu fazer um gol aí Pela seleção brasileira Isso mostra mais respeito Até a gente conseguir recuperar a nossa braçadeira de capitão Mas olha só Olha só, olha só Beleza, dominou Calma Meu Deus, mano Meu Deus, mano Os caras tão brigando na raça Olha isso Lá vem a Argentina Pode pintar o gol Vai, 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 vai Bernardão Bora, 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 bora Vacilou Vacilou com o Mito Bernardo Vacilou com o Mito Bernardo Cortei pro lado Eu vou bater pro gol Eita, poxa Complicou Vai bater pro gol, mano É Pavone Quem é esse cara? Eu não conheço Não tá dando pra gente jogar, mano Não tá dando pra gente jogar Não tô conseguindo jogar, mano Não tô, tá? Ó, toquei pro cara A bola tá incertinha, hein Caraca, olha a velocidade desses malucos, mano Olha a velocidade desses malucos, velho Cara, vou partir pra jogada individual Vou tentar buscar a gaveta E o goleirão defendeu E o Neymar pegou o rebote E empatou o jogo, mano Gol de Neymar Tá lá Ainda bem, né, mano Beleza Olha só Fica pra trás, né Fica pra trás, né Se mete essa pancada pro gol Caramba Fim de papo, meu povo E mais um empate Bom, então temos aí o Uruguai Empatando o jogo com o Equador Paraguai 1x1 com o Chile Outro empate Outro empate Venezuela e Colômbia Bolívia foi a única que venceu De 2x0 Seu do Peru Bom, galera Não deu pra vencer Mais uma partida Então vamos lá Contra o Uruguai E a condição É aquela seta lá Que vocês estão vendo Vermelha Cada jogo Piora um pouco, né Vocês estão vendo aí, cara Vocês estão vendo aí Passa, passa, passa Passa, passa Isso, garoto Devolve É, galera Foi falta Vou pedir a bola Vinha aqui, ó Nossa, ele bateu direto Pro gol E bateu na trave Bora, 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 bora Pegou o Bernardo Bateu lá na gaveta, moleque Isso, garoto Devolve Devolve Bate pro gol Bernardo Olha a pancada Pro gol Não dá, galera 0x0 Eu acredito que Essa seta vermelha A condição física do time Deve ser todo time Não somente eu Bom, temos aí Mais um empate Entre Chile e Argentina Equador ganha de 1x0 Peru 2x0 na Venezuela E o Paraguai perde pra Bolívia A gente tá com 26 pontos Peru tá encostando A Argentina cai Pra 4º e Uruguai Dá uma subida E galera Não é brincadeira não Olha aí, ó Eu, cérebro Bernardo Lesionado Tá de brincadeira, né É, tá explicado Por que a gente tava jogando mal Nosso desempenho Não tava legal A condição de jogo Também atrapalhando bastante Mas enfim Espero eu voltar Na sexta-feira Bem melhor E é isso, cara Ó Não esquece de deixar seu gostei Se inscreve no canal E sexta-feira A gente tá de volta Beleza? Valeu Falou E tchau